Fala pessoal, Almoço com TF no ar. Lembro pra vocês que hoje às 19h, Botafogo e América Mineiro, quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu sou o antigo e falo Copa São Paulo de Futebol Júnior. A galera fala Copinha, eu falo Copa São Paulo de Futebol Júnior ou Copa São Paulo Sub-21. Tem várias maneiras da gente falar sobre esse torneio. Estou aqui com a camisetinha do Botafogo aqui hoje, só pra mostrar os músculos que eu não tenho. Estou sarado, só que não. Galera, vamos falar aqui sobre alguns temas. Abro com um conteúdo bem importante. O Botafogo anunciou hoje pela manhã a renovação com a Centrum até o ano de 2022. A camisa continuará estampando a barra frontal dos uniformes do Botafogo. E claro, os valores do novo acordo, eles não foram revelados. O Alvinegro mantém em sigilo. É um patrocínio que dá certo. Várias campanhas são feitas entre o Botafogo e esta empresa. É um patrocínio que tem sido importante para o Botafogo desde que ele foi assinado. E a campanha continua. O Botafogo ali fez alguns ajustes no novo patrocínio. E ele, a Centrum, continuará no Botafogo neste ano de 2022. Isso é muito importante. O Botafogo tem que ter a sua camisa ali recheada de patrocínios. Porque faz parte ali da arrecadação do Alvinegro para este ano de 2022. Então, Centrum continua no Botafogo. Galera, por falar em patrocínio, quero conversar com vocês sobre um ponto. Hoje eu recebi várias mensagens nas minhas redes sociais com um print da Estrela Bet. Falando da situação do Marcelo. Marcelo está próximo. O John vai pegar o Marcelo, coisa e tal. Gente, não tem nada sobre Marcelo e Botafogo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Não é a primeira vez que eles colocam alguma postagem no Twitter que gera algum tipo de ansiedade do torcedor. A galera que está na internet e vê lá a Estrela Bet e colocando algo relacionado ao Alvinegro, certamente passa a acreditar por ser um patrocinador do clube. É aquela cornetadinha do bem. Galera da Estrela Bet, não façam isso. Vocês atrapalham até mesmo o trabalho da comunicação do Botafogo. Que é bem feito. O Botafogo tem ajustada a parte de comunicação. Como, por exemplo, a gente tem visto em relação a SA ou apenas o André Chame sendo a voz do Glorioso. E agora, com essa possibilidade, agora, com essas situações que acontecem assim no Twitter, isso gera um ruído muito ruim. Então, Estrela Bet, cuidado. Não façam isso. Porque é ruim para vocês e ruim para a instituição que vocês patrocinam. É aquela cornetadinha do bem em relação à Estrela Bet. Roda a vinheta. E o Capelo entrevistou o Tayro Arruda e o Danilo Caixeiro. E os vários pontos foram colocados. Primeiro, que o Textor nunca olhou para o Cruzeiro. Tirando ali qualquer coisa que tenha sido colocada, né? De Textor olhou o Cruzeiro. Segundo os dois meninos do Textor, o empresário norte-americano não olhou um clube da Série B. Só olhava clubes da Série A. E a história que todo mundo sabe, o Glorioso apareceu como um dos pontos após esses dois meninos, Danilo. E também o Tayro, eles terem forçado ali, falando que, olha, o Botafogo é um grande negócio. E acabou acontecendo. Tef, mas o Textor pode vender esse percentual mais para frente do Botafogo? Se ele quiser, ele pode fazer uma nova venda? Pode sim. É dele. O Textor tem 90% do Botafogo. Ele comprou 90% do Botafogo. Se daqui a dois anos, três anos, ele quiser vender 20% por 400 milhões, se ele pensar, de repente, ah, eu quero construir um estádio, não quero o Newton Santos. Quero construir um estádio para a base de 15 mil pessoas. Quero fazer um estádiozinho aqui para a base do Botafogo. Ele pode fazer. O Textor é dono e pode fazer aquilo que ele quiser com o Botafogo de futebol e regatas. E em relação à venda, não em relação a troca de camisas, a troca de distintivo, a mudança de hino, essas coisas todas, isso está resguardado. Mas se ele quiser vender uma outra parte do Botafogo, ele tem liberdade total. E eu falei dentro do nosso giro de notícias que iria apurar algo sobre o CT do profissional. Ainda não tem nada conversado diretamente com o John Textor. Ainda hoje, a intenção seria o quê? O Textor melhorar toda a estrutura que existe lá no campo do anexo do estádio Newton Santos. Porra, TF, vai continuar lá no Newton Santos aquela possiga que é? Existe essa possibilidade. Com certeza os custos serão vistos. Se construir ali dois campos ou três campos, se fica mais barato construir dois ou três campos, a situação que muita gente pergunta também aqui nos comentários, como que está ali a situação no território alvinegro, todos esses pontos o Textor vai injetar um dinheiro para que sejam concluídos esses pontos. Mas em relação ao CT, para o profissional, não tem nada definido. E sobre a base, falei dentro do nosso giro de notícias, assistam lá. São passos importantes que o Botafogo terá neste ano de 2022. São passos fundamentais nessas conversas que estão acontecendo nos bastidores. São essas pequenas vírgulas que faltam para que o alvinegro assine o contrato definitivo com o John Textor. Claro, o empresário norte-americano está ciente de tudo o que está acontecendo. A intenção do Textor realmente é fazer o Botafogo forte. E nesse plano que ele tem de clubes, ele não quer colocar como existe no City Group. Que você tem o Manchester City aqui em cima, como pica, como o principal, e os outros abaixo, servindo o principal, servindo ali o City da massa. Não. A ideia do Textor é fazer uma rede de clubes similares, com o mesmo peso, com as mesmas oportunidades, conversando lateralmente. Ninguém maior do que o outro. Por isso que ele pegou clubes de tradição, como o Botafogo, como é que era a equipe do Benfica, pegou o Crystal Palace na Inglaterra. Ele quer fazer isso e não foi descartada a possibilidade do gestor norte-americano comprar mais clubes no futebol mundial. Mas é isso, gente. Vale a pena vocês ouvirem o podcast, porque vocês vão tirar várias dúvidas. E olha, o Capelo mudou. O Capelo era totalmente reticente, falava ali algumas coisas. E você vê agora o jornalista do Grupo Globo, é um entusiasta do novo Botafogo. O Campeonato Carioca começará na próxima terça-feira, com a partida entre Botafogo e Boa Vista. E ontem aconteceu uma reunião virtual e alguns pontos foram resolvidos. Por exemplo, exame antidoping. Vai acontecer se isso tiver uma solicitação dos clubes. E outros pontos a respeito disso aqui, ingressos. O preço mínimo será de R$ 20,00 nos jogos entre os clubes pequenos. E entre os jogos entre clubes pequenos e grandes, R$ 40,00. Este o valor de inteira, podendo ter ali no caso meia entrada. Com isso, o ingresso para a partida entre Botafogo e Boa Vista, será a partir de quarentinha. Ali para alguns setores, o Botafogo pode colocar meia entrada. E no caso dos clássicos, o clube mandante vai estipular o valor que será cobrado. Além disso, o VAR será debatido no dia de hoje. Mas a tendência é que ele esteja presente nas fases finais da competição estadual. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos. O WhatsApp é muito importante. Que outra vez vocês conheçam o canal deste careca que eu vos falo. Beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles. Valeu, galera.